Ace Luffy Sabo vs Urso Gigante O Mini Luffy deu a ideia de que quem derrotar o tigre vira capitão, e os outros dois aceitaram numa boa. No outro dia os três estavam lá à procura do felino gigante, né? Os três estavam com uma tilápia nas costas, as ideias. Daí começa a dar uns rugir no monstro, e quem aparece lá é o ursinho Pooh com uma cicatriz no olho. O melhor de tudo é o Luffyzinho falando show pro bicho, só porque ele não era o tigre. Aí o Mini Ace fala que ele é tão forte como o tigre, que vai ser tipo um treinamento, ele vai pra cima do monstrão que nem louco. Ele dá mó porradão na cabeça do bicho, o urso dá uma escambaleada, brota um galão gigante no pote dele, e o bicho fica putasse e vai pra cima dos três. As crianças batem o pé dali, e do nada o martelo vem voando e bate no peito do animal. O Thor chegou, rapaziada! Não era o Thor, era um velho fumando um gachimbo que parou o ursão usando o haki do rei. O nome dele era Naguri, e ele era ex-capitão pirata, que perdeu uma luta contra nada mais e nada menos que o Gol de Roger, e acabou parando naquela ilha lá. O Ace não curte muito o rei dos piratas, e foi embora putasse depois de ouvir o nome do Roger. E aí o Sabo decidiu contar que o Mini Punhos de Fogo era filho do rei dos piratas, e por isso não curtia muito ele. E fez o Naguri e o Luffy não contar pra ninguém, né? Porque esse era o maior segredo do Ace. Daí as duas crianças voltam pra base, e o Sabo lembra o Luffy de novo a não falar nada, e quando eles chegam lá, o Mini Chapéu de Palha chega falando isso aqui, ó. O Mini e o Ace ficam pistola e batem nos dois irmãos, e depois disso eles brigaram e falaram que não eram mais irmãos. Ai ai, esses três, viu? Música 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 Música